Eu nunca vi a comunidade de DBD mais dividida do que nesse momento. A galera tá se matando por causa de três perks. Feito pra isso, deixa o melhor pro final e agora distorção também. Parece até piada, mas existe um motivo simples por trás de toda essa treta freudiana. Sabe aquela frase que a gente só valoriza quando perde? Após sobreviver de um acidente quase fatal, um idoso tem um insight de que somente quando ele estava próximo da morte, ele realmente conseguiu dar valor à vida. E essa é literalmente a história de origem do Dixol. Mas por que é que eu tô te dizendo isso agora? É porque eu percebi que na Yucine tá disponível agora todos os filmes da franquia de Jogos Mortais pra você assistir. Até aquele último que saiu esse ano e tá muito bom mesmo, bicho, eu recomendo. A Yucine oferece mais de um milhão de conteúdos de filmes, canais, séries e até animes que você só encontra lá. Aliás, você pode assistir da forma que você preferir, no celular, no PC e na TV. Com o meu link que tá na descrição desse vídeo, você vai ter 7 dias grátis sem nenhum ad. Já são mais de 25 milhões de usuários aproveitando desse conteúdo ilimitado. Então, como diria John Kramer, não desperdice essa oportunidade. Agora voltando com o que começou toda a treta. A perk made for this, ou feito pra isso. Ela era uma vantagem que permitiu o maleante correr 3% mais rápido caso ele tivesse machucado. Além de também dar o efeito de proteção após você levantar outro sobrevivente. Basicamente, os dois ficariam com resistência por 10 segundos. Então, isso aí deu uma merda grande, cara. Basicamente, desencadeou uma infindável discussão entre os main killers e main survivals para descobrir se a perk era saudável ou não. Eu acho que eles não estavam tentando descobrir. Na realidade, eles só estavam se xingando mesmo. Mas enfim. 3% de velocidade bônus quando machucado não soa muita coisa. E mesmo ela combando com o Rupi no fim do jogo, o sobrevivente ainda tem que sobreviver até o final do game pra poder virar o Sonic. Mas sempre tem um porém, claro. Jogadores casuais utilizando o MFT não vai fazer quase nenhuma diferença. Agora, os sobreviventes mais tryhard, eles conseguem espremer bastante desse pequeno boost. Os killers mais fracos e mais lentos. Aliás, o pessoal sempre esquece deles. Do mesmo jeito que geral esquece do sobrevivente solo, mas eu lembro de vocês, seus lindos. Enfim. Esses killers mais lentos e mais fracos contra os jogadores tryhard de MFT, eles sentiram o drama e quase iniciaram a segunda guerra mundial de sobreviventes versus killers. Geral no Twitter com avatar de anime ou personagem de DBD, estavam se xingando e se humilhando por causa dessa perk. Um dos argumentos a favor do MFT era que os killers sempre tiveram formas de ganhar vantagem dentro da chase. Seja em recuperação mais rápida ou velocidade aumentada. Pois é, brinque com a sua comida deixa o killer 5% mais rápido com apenas um stack. O problema é que o tempo perdido indo atrás da obsessão, iniciando a perseguição e perdendo ela por cada stack. Meio que devia contar nesse cálculo aí. A recompensa é alta, mas o esforço, dependendo do killer, é alto também. E basta golpear um sobrevivente que ele vai perdendo essa velocidade. Pessoalmente, eu não vejo gente falar que essa perk é roubada, mas eu não duvido que alguém tenha reclamado. Outra perk que dá velocidade ao killer é o famoso noed, mas ele só funciona no fim do jogo e o totem vai ficando cada vez mais fácil de achar com o passar do tempo. Pois a aura dele vai ser revelada pelos sobreviventes de distâncias maiores e maiores com o passar do tempo. Aí bicho, se você não gostou disso, é só ir lá e remover o totem. Já o MFT, que eu fico querendo chamar de MST, ela é uma perk de feedback negativo. Ela vai te recompensar por tomar um golpe do killer, pois ela só ativa quando você ficar machucado. Mas aí você vai lembrar do noed e dizer que ela é a mesma coisa, pois ela ativa só no endgame, o killer não tem que fazer nada pra ela ativar. Esse tipo de perk, a comunidade não gosta muito, pois você não faz nada de especial pra ativar ela. Mas você vai ter o efeito bônus, que por menor que seja, vai ajudar você de alguma forma. No caso do MFT, mesmo que você ache 3% pouco, a gente ainda tem que concordar que o outro efeito da perk deixa ela bem forte. Ou melhor, deixava. E é claro que tinha muita gente que discordava que a perk era um problema, pois obviamente jogar com ela era muito divertido. E pessoalmente, eu gosto de perks fortes dentro do jogo, contanto que seja eu que esteja utilizando elas. Não seja tímido, eu acredito que você pensa muito parecido. Agora falando sério, existem motivos pros sobreviventes não quererem nerfs nas suas perks, além de safadeza, claro. Mas a gente vai falar disso mais tarde. Não demorou muito tempo pra feito pra isso ser nerfado e o efeito dela não mudou em nada. Porém, a sua ativação de bônus de velocidade, ela ganhou um asterisco e um obelisco. Digo, são asterisco. Agora, pra você ter 3% de velocidade e bônus, você vai precisar estar em estado de ferida profunda. Que é aquele estado que você fica quando você toma um hit de legião ou do pistoleiro véi. Ao menos agora vai funcionar caso você esteja exausto, o que permite combinar ela com duro na queda. Olha, a perk não ficou inútil, mas se você depender do DH pra utilizar ela, o seu uso ficou bem limitado. Pois vai depender de você ir pro gancho e acertar o timing do DH pra só durante um certo tempo você poder utilizá-la. Olha, dessa vez, nem os casuais e dificilmente até os tryhards vão conseguir abusar dessa perk agora. Pelo menos consistentemente. Mas não acabou por aí. Lembra que em um dos vídeos passados eu falei que tinha um hate imenso na perk Save the Best? Digo, deixa o melhor pro final. Perdoe-me fiscal do inglês que tá sempre no chat. O pessoal criou um ódio imenso por essa perk e um dos motivos é bem simples. Ela é uma perk que só foi ficando mais forte e mais forte com o tempo. Que nem o Zac Efron, que se ele ficar mais forte, fudeu o bicho. Ele vai virar o Hulk. Eu não sei se vocês lembram, mas o Mega Pet que buffou os killers, ele diminuiu o tempo de recuperação dos assassinos após o golpe. O que soa muito parecido com o efeito de Save the Best for Last. Pois após a cada hit que não for na obsessão, você vai se recuperar 5% mais rápido. E se você conseguir evitar acertar a obsessão a partida inteira, você vai ter no fim do jogo 40% de recuperação mais rápida após um hit de ataque básico. Pois é, após esse patch, naturalmente Save the Best virou uma das melhores perks para killers de M1. E sim, conta sobreviventes casuais. E solo, essa perk amassa demais, bicho. Toda hora eu vejo gente reclamando dessa perk no Twitter. Tá certo que só se reclama no Twitter, mas no lugar onde se reclama de tudo, eles parecem estar hiperfixados nessa perk há um bom tempo. Na real, virou moda falar mal de quem usa essa perk. Se você usa ela, você é ruim. Basicamente, virou o novo Noed, que se você usasse ele, era certeza que os sobreviventes pensavam que você era noob. Não só porque Noed era uma perk padrão forte, então os noobs obviamente vão usar, como também era quase como se ela fosse um marco de falta de habilidade. Nos dois lados, nós temos essa onda aí, bicho. Pra sobrevivente, antigamente era o DS e o DH. As perks que eram taxadas de salva noob. E agora nós temos Save the Best e MFT. Ou melhor, nós tínhamos o MFT. Pois é, os jogadores fizeram seus memes e se degladearam por causa dessa perk do Miles. E obviamente, eles só iam sossegar caso ela fosse nerfada. Por sorte, a Behavior já disse que no próximo ano, ela vai ser revisitada e muito provavelmente nerfada. Então essa polêmica do Save the Best deu uma acalmada e abriu espaço para outra polêmica. Que eu não acredito que eu tô dizendo isso. Mas o pessoal agora está putaço com os usuários da perk Distortion. Sim, eu tô falando sério. Com essa perk, você vai começar a partida com 3 tokens e você vai perder um para cada vez que ela evitar o killer de ler sua aura. Seja com perk ou addon. E pra ganhar um token de volta, é só ficar dentro do raio de terror do killer por 30 segundos. E como você já deve ter imaginado, essa perk é perfeita para você que é ratinho e curte ficar só na surdina. E pode apostar que os jogadores de killer tem problemas com isso. Geralmente, os argumentos são algo como a diversão do DBD, a perseguição. E o sobrevivente que usa Distortion está propositalmente evitando essa interação. Ou seja, o jogo fica sem graça quando você joga contra eles. Olha, por mais que eu concorde com isso, porque eu odeio jogadores stealth, isso aí é uma opinião, bicho. Mas eu prefiro o argumento de que esse tipo de gameplay, ela força o killer a focar os outros sobreviventes que ele vai encontrar. O que pode levar para uma gameplay que os sobreviventes abominam. O famoso túnel. Porém, vamos ser realistas. O brother que joga sim, ele pode só curtir jogar imersivo. Não é só porque ele não sabe lupar. Talvez ele goste de jogar stealth. Talvez essa seja a forma que ele se diverte. Ou talvez ele seja o brother das chases de meio totem mesmo. E tá tudo bem, bicho. Esse papo de que só a perseguição é divertida, é muito relativo. Não tem como tu dizer isso num jogo que boa parte ainda é casual. Eu concordo um pouquinho com aquele argumento que diz que se esconder vai lascar os outros três sobreviventes. Mas meio que o cara que se esconde não tá muito ligando pra isso mesmo, cara. Ele sabe que ele não dura muito tempo se ele for descoberto. E é só isso que preocupa ele. Você que joga solo sabe muito bem que é cada um por si. E é aí que nós chegamos no problema mais profundo do DBD. A polarização da comunidade. Sobre distorção, a gente tem jogadores que gostam de lupar reclamando de jogadores que gostam de jogar imersivo. Basicamente é aquela besteira de um grupo querendo hatear o outro que joga diferente. E você percebe que fica variando as polêmicas. Primeiro é treta de um perk de sobrevivente. Depois é treta sobre um perk de killer. E depois uma de sobrevivente novamente. E o ciclo continua eternamente. O fato é que os jogadores vestem uma camisa que nem os jogadores de Warcraft e as suas facções. Ou jogadores de futebol e suas... facções. O pessoal tá polarizado demais num ponto que eles vão te julgar e te odiar por causa de uma perk. Pelo jeito que você joga e até pelo chaveirinho que você usa. Não, não é piada. Mas antes que eu comece a dar lição de moral, bicho, que é o meu grande defeito. Dessa vez eu preciso admitir que o choro dos sobreviventes não está sendo levado a sério como deveria. Geralmente as reclamações de sobreviventes são levadas com uma pitadinha de sal. Mas atualmente é inegável que o lado dos killers está mais forte do que nunca. Sim, killers de M1 existem e eu não tô falando deles, claro. Após um mega buff nos killers, o Survival Solo tomou um dano crítico. E agora com o MMR mais apertado, só Deus sabe o que o jogador solitário de Survival Solo aguenta. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço, bicho. Não tem quem me faça jogar Survival Solo hoje em dia. Eu prefiro andar desarmado na cidade do Silent Hill 2. Eu prefiro jogar de Trapper. Muito obrigado. Com o passar do tempo, os devs estão tentando balancear o DBD. Mas é igualzinho uma Hydra. Você cortou uma cabeça e nasce um distortion no lugar. O povo nunca vai ficar feliz, machucotei. Ao invés de nefar perks fortes, bora bufar umas perks inúteis. Já faz anos que eu tô falando isso. As perks inúteis, elas estão em um número muito maior e precisando de atenção mais do que um solteiro num sábado à noite. Por mais que eu tenha medo das mudanças dos devs, eu até que confio neles. Dito isso, o que diabos que eles fizeram com o Trickster? Isso me faz ter um pouquinho de medo pras mudanças que eles prometeram pro próximo ano, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.